Música Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal E hoje eu vou estar gravando um vlogzinho da minha noite pra vocês Eu estou aqui no Nova América com a Thaís E a gente agora vai no Rodízio E vou gravar pra vocês, tá bom? Aí depois também vai dar uma voltinha no shopping E é isso, eu espero muito que vocês gostem Então deixa bastante like, se inscreva também se você não é inscrito E ativa o sininho das notificações E bora pro vídeo Música 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 Aí o restaurante que a gente vai é esse aqui, ó Vikings, como eu falei com vocês Tem um inflável Oi? Tem pula-pula ali, o inflável Ah, sim É grandão Thaís falando que tem um parque de infláveis aqui No estacionamento Aí, gente Esse Rodízio tem tudo Pastel É... Entre outras coisas Só lembrando do pastel, meu Deus Pastela, enfim Aí agora chegou o mini hambúrguer Com cheddar e bacon A outra já tá até comendo Ih, tá do jeito que você gosta Já chegou aqui, ó Outro hambúrguer Esse é diferente É com cebola caramelizada E maionese Aí pedimos também Frango empanado Aí a Thaís pegou E eu vou provar agora esse hambúrguer Que eu não comi ainda A outra já até terminou Aí a moça Daí aqui perguntar qual que é o nosso refio Ela pegou coca, se não me engano E eu peguei guaraná Chegou a nossa bebida Tchim, tchim Gente, o atendimento é excelente, né? Todos os funcionários Nota 10 Depois eu conto mais pra vocês E o frango tá uma delícia Tá fininho, gente E não tá seco, sabe? Tá muito bom Aí, ó Toda hora passa alguém servindo Hambúrguer Aquilo dali Eu não sei o que que é Tem pastel também Vou querer, por favor Obrigada O que que será aquilo dali? Acho que é carne Olha O espelhinho com barbecil Aí peguei o paixão de queijo Meu prato tá cheio demais Muito bom Sim, a carne tá gostosa Tá suculenta Aí aqui Tem esse lugar pra você tirar foto Escrito vikens E também tem aquele negócio Pra você colocar na cabeça Pegamos cheddar Mas tinha outros molhos também Tipo barbecil E um outro lá Que eu não lembro É de que? Doce de leite com creme de cheddar Nossa, bem diferente Vai, agora vai ser pastel doce O cara falou que é bom Nossa, bem recheado É bom? É bom É bom Grava aqui Tá A Yane provando coisa diferente Verdade Não é aquele doce de leite vagabundo Ela falou que não é aquele doce de leite vagabundo Bonitinha Comeu pra caramba, gente A gente já não tá mais aguentando A gente não serve pra rodízio Mas é que ainda valeu a pena Acabamos de sair A gente gostou muito É a primeira vez que a gente vem aqui, né, Thaís? Eu já vi antes Já vi? Eu vou com quem? Eu vou aqui lá de Caxias Ah, tá Eu com quem? Sou muito foqueira, né? Aí o rodízio, gente Custa 70 reais, tá bom? Por pessoa Aí é petisco, né? Tipo pastel, hambúrguer, como vocês viram aí Tinha até esfirra doce, linguiça mineira Sendo que o refil é a parte, né? O refil é 15 reais É Mas é que ele cai na sal Já dá uma aumentada Mas acho que compensa, né? Que você acaba comendo uma variedade de coisas, né? E não fica só no negócio Então compensou A gente gostou E também aqui tem almoço, né? Que ele falou E o atendimento, excelente Eu não sei porquê Mas eu amei esse look aqui Que é uma bermuda E essa blusa Com manga comprida A bermuda tá 120 E a blusa, deixa eu ver 180, nossa Parece bem confortável Também achei linda Essa regata Estrada 70 reais Adorei Eu gostei Tem um azul também Atrás Olha lá Mas eu vi uma branca Que o recorte O tipo O bolso Ela ultrapassa Já vi Já também acho muito chiloso Quando o bolso ultrapassa Aqui Delicheio americano Só faltou a borrinha Que linda Também gostei Olha É quanto? 120 Vemos Vemos Música 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 Que bonitinho esse restaurante Olha só Olha só que legal Essas flores Gostei Gente Vou falar com vocês Eu amo isso aqui Pena que é carinho Viu? Cada um tá R$6,90 Eu gosto muito de baunilha De avelã A moça deu uma amostra Do chocolate deles E é 70% cacau Nossa senhora Deixa eu provar Deu um pra mim e um pra Thaís Olha como que é Bonito, né? Prova aí A risca Você enfiou tudo na boca Capitana Que isso Fala o que que tu achou Não é tão forte Mas ela falou Tá com cheirinho bom Por causa da loja da Natura E ela falou Que o pessoal não acha muito amarro É muito bom Depois vou comer o meu Deixa eu falar com vocês Esse tipo aqui de blush Tá em alta Abre aí por favor Pra me mostrar Como que é Olha só gente Que fofura essa embalagem Tem duas cores Você botou a mesma cor? É Mas mais coral Ah, eu gostei mais desse coral Gostou? E vocês? Gostaram o que? Do rosinha ou do coral? Ele tá quanto? Não sei Não é esse aqui não? Pois é Bora entrar agora Na Riachuelo A gente sempre entra Na sessão infantil Já percebeu? Porque eu ainda sei da loja Eu acho Não tenho pensado Eu não sei É Essa aqui eu não sei Se tem duas entradas Mas lá na outra Lógica que a gente entrou Tinha A gente entrou por uma Saiu por outra Tinha Se inscreva no canal. A gente está na sessão de pijama. E a Thaís está em dúvida. Conta aqui as opções que você gostou. Esse aqui, que quando eu comprei o meu, ela falou pra eu pegar esse, porque eu não gostei muito. Ele é bonito, mas eu gostei mais do outro que eu tinha comprado. E ela está em dúvida desse. Sendo que aquilo, né, gente, que eu peguei é exatamente dessa cor. E se ela quiser usar o meu, ela pode usar, que eu não ligo não. Porque esse daqui me dá a impressão que é mais fresco do que esse. Qual que é mais fresco? Esse aqui. O rosa? Eu não acho, não. Mas esse está lindo, Thaís. É a tua cara. E tem o conjunto, né, do pijama, que é... Qual o nome disso aqui, Rob? Kimono. Kimono. Rob é aquele outro lá que eu falei, né? Esse aqui vai. Que esse eu vou levar. Agora, tipo, eu vou dar uma bonita e decidi. Aí também tem uma outra opção, que é essa daqui, ó. Mostra. Esse aqui está mais barato também. Não, esse está barato? Ah, está 90, não. Esse aqui está 100. Não, esse aqui que está 90. E esse que está... Esse está 100, e esse está 90. É? É. Jura? Só que tem manga. Eu não gosto. Esse está lindo. Mas você que é calorenta, mostra o short. Ó, 90. Aí o short dele é lindo, né? Lindamente. Tem ela assim, olha. É só enfeite. Não, aperta assim, eu acho. Agora mostra o preço do outro aqui. Mas o short dele é cabravo, gente. Ah, tá. Eu jurei que era 90 esse. Saímos da Riachuelo, e eu levei um susto. Porque a testa falou assim, Kayane, você está com barba. Eu falei assim, o quê? Aí procurei um espelho e vi. Estou com um pelinho aqui, gente. Um pelinho só. Vou tirar com a pinça quando eu chegar em casa. E minha mãe que tem isso. Agora tu vê. Já vai se preocupar com o bigode, né? Que a gente tem que tirar, que todo mundo tem. Agora eu tenho que fiscalizar pelo aqui. Vocês conseguem ver? É cada coisa. Olha esse colete que encontramos na Rene. Muito Zara, né? Olha só as pedrinhas. Olha como é na lateral dele. Botão encapado, Thaís. O bolso é fake. Ele está... Chuta aí quanto que você escreveu, está? 200. Mais. Mais de 300? Não. 250. 260. Mas ele está muito bonito. Está mesmo. Olha só do lado. Eu mostrei na lateral como que ele é. Aí a blusinha que a gente estava falando. Nossa, aí já estava 140. O que é isso? Gente, olha o tamanho desse short. Muito curto. Minha mão é pequena, velho. Nossa. Atrás, gente, fica como? Olha essa roupa aqui, que linda. Uma saia e tipo um casaquinho com um zíper. Olha quanto que está. 220. A saia, 180. Ah, que fofura. É o macaquinho? É. 180. Que gracinha, Thaís. 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Ai, que lindo esse Ai, que fofa Tem vários, chama ali assim, ó Tem mesmo Esse aqui tá quanto? Vira aqui que eu não filmei o valor R$32,00 Eu tenho um negócio desse Meu Deus, é perfeito pra lavar o rosto Essa parte aqui Deixa eu ver quanto que tá R$20,00 Tem pedra de jade também Pra fazer massagem R$40,00 De noite sai passando hidratante Ai vem com isso que é geladinho Perfeito Ai, que gracinha Kit de esponjinha Foi dentro de um potinho R$23,00, quem dera R$32,00 Olha o tamaninho Desse espelho R$28,00 Nossa, ele é pesado Isso aí é o que? R$35,00 Tá quanto? R$35,00 Nossa, achei cara Porque é pequeno A maletinha, Thaís Pequenininha Eu adoro essas lojinhas que tem coisa aleatória Que loja você vai gostar mais? Não sei Olha só essa fregadeira de flor Depois que a Vanessa apareceu com isso aqui no Big Brother, né? Uhum Tu vê quase todo mundo com isso na cabeça Nem sei se isso valeu o preço, gente Mas tá R$20,00 Prisilha Tem óculos de sol também Olha esse aqui Com a lente preta E com a armação dourada Eu acho Esse negócio aqui Pra remover pelo de roupa Uma maravilha Esse rolo tá custando R$14,99 Ah, gente Agora tá vendo capinha para o celular Tá R$25,00 Olha isso aqui Pra colocar pincel de maquiagem Aí gira Deixa eu ver É Ih Cada coisa aqui Vincou Cada coisa Tem calculador Ó Estamos aqui Na lojas americanas Será que tem que servir para o rosto também? Deve servir Enfim Tá R$17,99 Aerosol da Monange R$10,00 Barato Agora eu vou pegar o chocolate da minha mãe Que a gente não pode chegar em casa Sem o chocolate dela Vira aqui O que você acha? Tem outro não? Só tem esse? Não, só Você prefere no Amigão algum dia da semana? Amanhã vai em caixinha no dentista Ela quer levar um negócio desse pra minha avó Sendo que no Amigão é mais barato mesmo Ali tá R$40,00 Aquele jogo Acho que para ela Aqui colocaram no lugar dos ovos E é isso meus amores Voltei aqui Para finalizar esse vídeo com vocês Hoje é outro dia Ontem eu não gravei mais nada Quando eu cheguei Porque eu fui direto para o banho E depois eu fiquei vendo televisão Com a Thais No Big Brother Aí depois a gente foi dormir Inclusive está acabando Mas deixa eu falar com vocês Eu amei aquele restaurante Que eu fui com ela Adorei o rodízio Vale muito a pena Tem muita variedade Como eu já falei com vocês Atendimento excelente Aí depois a gente acabou Dando uma voltinha no shopping Porque o restaurante que a gente foi Fica lá Nova América E eu gravei para vocês também Aí a Thais comprou o pijama dela Comprei um outro negócio para mim Sendo que tipo assim Eu vou deixar para mostrar para vocês amanhã Porque eu quero gravar um outro vídeo De comprinhas Porque eu comprei um negócio Para colocar no meu quarto Para organizar Que eu falei com vocês Que eu estava querendo comprar Faz um tempinho já Aí vou mostrar para vocês As coisas que eu comprei E tem outras coisas também Então deixa aqui nos comentários O que vocês acham que é Tá bom? E é isso gente Então deixa seu like Se inscreva também Se você não é inscrito E ativa o sininho das indicações E eu vou deixar as minhas outras redes sociais Passando por aqui Para vocês me acompanharem Por lá também Estou postando no escondeu Todos os dias Autocuidado lá no meu TikTok Então se você que me acompanha aqui Tem TikTok Vamos lá, tá bom? E ó Um beijão Até o próximo vídeo Beijos e tchau, tchau